Depois de uma certa decepção com o lançamento do novo T-Cross 2025, que chegou não tão interessante e caro demais, além do Nivus GTS, que ao que tudo indica não vai ter nem teto solar, será que o Yaris Cross da Toyota vai ser tão bom assim para conseguir superar a decepção que os modelos compactos da Volkswagen estão sendo? Esse é o Garage 2.0. A montadora japonesa mais amada pelos brasileiros, a Toyota, depois de perder tantas vendas para marcas como Volkswagen, Hyundai, Jeep, entre várias outras, resolveu se mexer e finalmente trazer aqui para o Brasil uma opção de SUV compacto para se posicionar como um modelo de entrada em seu catálogo e disputar mercado com outros grandes players do segmento, como Chevrolet Tracker, Jeep Renegade, Fiat Fastback, entre muitos outros que têm emplacado extremamente bem por aqui. Um dos SUVs mais esperados de todos, o novo Yaris Cross é um carro que tem futuro promissor no Brasil, trazendo configurações PCD e com uma grande gama de versões e preços. Com certeza ele vai fazer muito barulho em solo nacional e irá agitar o segmento este ano. O novo SUV japonês é feito sobre a plataforma DNGA, que é uma versão simplificada para modelos compactos e derivados da TNGA. TNGA, para quem não sabe, é onde é feito Corolla, Corolla Cross e outros carros de porte médio. O novo Yaris Cross era o carro que todo mundo sempre ficava pedindo e enchendo o saco da Toyota. Mas como o Yaris Cross europeu nunca teve chances de ser oferecido por aqui, por ser de uma plataforma completamente diferente e exclusiva da Europa, precisou a Ásia produzir o seu próprio Yaris Cross completamente diferente para ele passar a ser ofertado por aqui, e no caso é o que irá acontecer. Vale ressaltar ainda que o novo Yaris Cross já está sendo testado no Brasil com camuflagem ainda pesada e ele chega este ano. Em dimensões, o modelo mede 4,31 metros de comprimento, 2,62 metros de entre-eixos, 1,77 de largura, 1,61 de altura, pesando até 1.238 quilos e acomodando bons 405 litros de bagagem no porta-malas. O visual é bonito e ele parece um mini Corolla Cross. Na frente temos grade hexagonal, para-choque esportivo e faróis full LED incluindo as luzes de neblina. Nas laterais, o Toyota vem com pintura biton, rack de teto com acabamento em alumínio, moldura dos vidros cromados, além de rodas de até 17 polegadas. Na traseira, o Yaris Cross adota aplique em cinza no para-choque, spoiler integrado e lanternas full LED. Quando falamos sobre motorização, o novíssimo SUVzinho da Toyota chega com opções modestas, mas que conseguem atender bem ao brasileiro. As versões de entrada vão continuar oferecendo o mesmo motor do Yaris atual, que apenas ganhará algumas atualizações. O 1.5 de 4 cilindros aspirado flex vai passar a gerar 111 cavalos no etanol e até 15 kgfm de torque. Hoje ele tem 14,9, ou seja, vai ter um leve ganho. A transmissão será sempre automática do tipo CVT, simulando até 7 marchas. Em desempenho, não será uma surpresa e o carro não vai ser dos mais rápidos, principalmente se comparado aos 1.0 e 1.3 turbo da vida, mas pelo menos as médias de consumo vão ser boas. O que interessa mesmo é nas configurações de topo, onde o modelo trará o novo sistema híbrido, que também utiliza como base um 1.5 aspirado a gasolina, vindo acoplado a mais um motor elétrico auto-recarregável, assim como no Corolla Cross. Serão entre 120 e 130 cv combinado, e diferente de lá na Ásia, por aqui este motor será flex. Lá fora, o desempenho não impressiona e é apenas ok, com 0 a 100 na casa dos 10 segundos, porém, as médias de consumo são excelentes, registrando até 21,7 km com 1 litro na cidade. O que de fato seria mais interessante mesmo, era se a Toyota optasse por, no lugar do 1.5 somente aspirado, ela trazer um 1.0 turbinado, que já está sendo trabalhado em alguns modelos na Europa, porém, eu acredito que a Toyota não fará isso, e teremos mesmo só a opção 1.5 aspirado e o 1.5 híbrido. Fazer o que? No interior, o novo Yaris Cross compartilha muita coisa com o seu irmão Sedan. O SUV tem um acabamento que é até bom para a categoria, com plástico duro e couro sintético, revestindo várias áreas do interior. O espaço interno acomoda bem 4 adultos e 1 criança. Em equipamentos, o carro é bem completo e temos painel digital configurável, volante multifuncional, carregamento de celulares por indução, luzes ambientes em LED configuráveis, chave presencial, climatização digital, porta-malas com abertura e fechamento elétricos com sensor de aproximação, freio de estacionamento eletrônico, auto-hold, seletor de modos de condução, teto solar panorâmico, sistema de som premium da JBL, saídas de ar para o banco traseiro e muito mais. A central multimídia vem com uma tela de 9 polegadas flutuante e ela traz funções como câmera de ré, GPS nativo, além de conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. Agora, galera, vou mostrar para vocês rapidinho duas novidades da Seven. GLE 400 2019 SUV de luxo de porte grande alemão, o GLE 400 vem dotado do 3.0 V6 turbo a gasolina, que rende fortes 333 cavalos e 49 kgfm de torque, com transmissão automática de 9 marchas e tração 4MATIC. Alguns destaques do SUV disponível na Seven é a blindagem BSS com garantia, teto panorâmico, suspensão pneumática, enormes rodas de 21 polegadas e o conjunto ótico do carro que é full LED. Ainda temos ACC e vários modos de condução. Outro carro muito legal é a GLA 200 AMG Line 2021. Mais um alemão de luxo, O GLE 200 nesta configuração AMG Line se destaca com um novo interior com duas telas TFT interligadas, teto panorâmico, pacoteadas completa, bancos dianteiros com ajustes elétricos e acabamento em alcântara e muito mais. O motorzão 1.3 turbo de 163 cavalos e 25,5 kgfm de torque vem atrelados à transmissão automatizada de dupla embreagem e sete marchas. Ela ainda conta com rodonas de 20 polegadas, todo o conjunto ótico full LED, além de claro, toda a segurança e luxo de um Mercedes-Benz. Se interessou por alguma dessas naves, o link de cada uma delas está na descrição e o WhatsApp do Fausto está passando na tela para vocês. Agora falando um pouco sobre segurança, por mais que ele seja um compacto de um segmento de entrada, ele tem tudo o que se possa imaginar e esperar de um carrinho desses. O novo SUV traz alerta de colisão, controles de tração e estabilidade, alerta de tráfego cruzado traseiro, set airbags, alerta de mudança de faixa involuntária, freios a disco com ABS, detector de animais, pedestres e ciclistas, frenagem para manobras, assistente de correção de faixa, comutação de farol auto-automático e a CC dos mais completos, que no caso é o piloto automático adaptativo que traz a função anda e para. Um dos carros mais esperados para este ano no Brasil, o novo SUV compacto da Toyota é muito promissor e tem de tudo para se tornar um dos mais vendidos de sua categoria por aqui, da mesma maneira que acabou acontecendo com o Corolla Cross, intermediário que hoje é o vice-líder do segmento e perde apenas para o Jeep Compass, porém, eu acredito que o Yaris Cross tem ainda mais chances de ser líder do que o Corolla Cross. O novo Yaris Cross terá como grande trunfo a sua fabricação nacional, na planta de Sorocaba, interior de São Paulo. O investimento que está sendo feito da Toyota de 1,6 bilhão de reais no Brasil, serviu para aprimoramentos na fábrica, que agora passará a produzir tanto o novo Yaris Sedan de segunda geração, quanto o novo Yaris Cross, ambos utilizando a mesma plataforma DNGA que será inaugurada no Brasil a partir deste ano com ambos os compactos. Outros modelos que participam deste investimento é o Corolla Cross, que no caso será reestilizado este ano, chegando em sua linha 2025 com uma leve tapa no visual, além de ganhos extras em equipamentos que ele fica devendo bastante. O novíssimo Yaris Cross chegará ao Brasil no segundo semestre deste ano, e o modelo irá ser a opção mais acessível de SUV no catálogo da montadora japonesa, com valores partindo dos 100 mil reais nas versões PCD e podendo chegar aos 170, 180 mil reais nas configurações de topo com motorização híbrida flex. Hoje, os SUVs da Toyota disponíveis no país são o Corolla Cross, que parte de 162.590 reais e pode atingir os 212 mil na versão mais completa. Temos também o RAV4, que em versão única custa 343.090 reais. E por último, e ocupando o topo no catálogo da marca, temos o SW4, que parte de 379.990 na versão SRX de 5 lugares, mas que pode custar 447.490 na versão de topo GRS, que é aquela que tem pegada esportiva. Motorização um pouco mais forte de 224 cavalos e 55 quilos de torque, além de suspensão mais preparada para o fora de estrada. Mas e aí, galera? O que vocês acharam do novo Ares Cross, que é o SUV que chega este ano e tem de tudo para ser um líder? Comenta aí embaixo sua opinião. Curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo no meio milhão de inscritos. Eu vou ficando por aqui e valeu! E aí E aí E aí Amém.